As explorações holandesas voltam a ser afetadas pela gripe aviária. As autoridades do país anunciaram ter abatido 30 mil aves depois de terem detectado uma estirpe pouco patogénica do vírus H7 numa exploração no leste do país. O governo decidiu impor o embargo de três semanas à exportação de produtos avícolas em 17 explorações.